Olá pessoal, tá na hora do radar, todas as tribos reunidas aqui na TV pública dos gaúchos e gaúchas. Tu aí chegando da rua, do colégio, do trabalho, vai conferir muita música e cultura a partir de agora via sinal digital da TV aí no set, no 507 ou também pela internet. Quer saber como? É só digitar tve.com.br e depois clicar na aba TV ao vivo para nos assistir em qualquer outra telinha. E no programa de hoje tem agenda cultural com o que rola de melhor no estado entre esta quinta e o domingo. Tu confere ainda uma entrevista com Clara Corleone e o seu mais novo livro. Tem também informações sobre o Fantasnoia, Festival de Cinema Fantástico de Novo Hamburgo. E tudo isso regado ao som do Chris Howes e sua banda já com a gente aqui nos estúdios. Manda o som pra gente aí, gurizada. Na bagunça do meu quarto, arrumo meu pensamento, meus livros, meus incensos. Na bagunça do meu coração, arrumo meu sentimento, minha vida, meus momentos. Na bagunça do meu dia, arrumo minha noite, mudo minha estrela de lugar. Na bagunça do meu dia, arrumo minha noite, mudo as estrelas de lugar. Na bagunça do meu quarto, arrumo meu pensamento, meus livros, meus incensos. Na bagunça do meu coração, arrumo meu sentimento, minha vida, meus momentos. Na bagunça do meu dia, arrumo minha noite, mudo as estrelas de lugar. Esperando você não chegar na bagunça da minha solidão, sigo as pegadas da noite. Na bagunça do meu dia, arrumo minha noite, mudo as estrelas de lugar. Mudo as estrelas de lugar, esperando você não chegar. Na bagunça do meu dia, arrumo minha noite, mudo as estrelas de lugar. Na bagunça da minha solidão, sigo as pegadas da noite, na bagunça dos meus passos. Na bagunça do meu dia, arrumo minha noite, mudo as estrelas de lugar. Em 248 páginas do livro intitulado O Homem Infelizmente Tem Que Acabar, da editora Zucchi. Hoje, às 7 da noite, ela lança essa obra no bar Vontizzi, no Bonfim, aqui na capital. A repórter Patti Salvadori bateu um papo com a Clara Corleone. Vamos conferir? Tu pegou, resgatou algumas memórias, tudo já estava escrito, enfim, como é que é a parte braçal ainda do que está escrito? Foi bem braçal mesmo, eu resgatei textos de 5 anos atrás e juntei num critério bem pessoal, assim, de carinho pelo texto, né? Independente se ele tinha tido muitos compartilhamentos, são textos publicados no Facebook, né? E depois passei para a minha editora, para a Joana. Teve uma coisa muito maluca, duas coisas legais, assim, uma que foi como a gente muda, né, em 5 anos, assim, então, a minha série de 2014. Eu espero que quando eu pego o livro daqui a 5 anos eu também não concorde com algumas coisas ou ache diferente, né? Acho que isso é importante a gente ir mudando, né, as interpretações, a forma como a gente vê as coisas. Mas também me surpreendeu, assim, o quanto que eu falava sobre a questão do feminismo. Eu não sabia, até meus amigos disseram, ah, para que tu não sabia. Não, não sabia que era tanto, sabia que eu falava, mas não tanto, né, que eu escrevia tanto sobre isso, assim. As histórias que eu conto, sempre alguma reflexão, às vezes é só uma frasezinha curta ou é um diálogo engraçado e tal, mas espero que achem engraçado, mas normalmente refletindo sobre essa questão de ser mulher, né, dentro desse ambiente também, claro, usando a tesourinha do recorte social, né, eu sou uma mulher branca, sou cis, sou hétero, sou oriundo da classe média, mas falando desse meu lugar de fala bem privilegiado, assim, mas dessas relações com o outro e comigo mesma, né? E, entremeada, isso também, em alguns momentos, tu coloca alguns dados jornalísticos de violência contra a mulher, assim, como é que tu casou, enfim, isso, em que momento que tu colocou existe, assim, uma parte pontual justamente para isso? Existe, eu, felizmente, trabalho numa ONG chamada Rede Minha Porto Alegre, que ela tem diversas ações para a cidade de Porto Alegre, claro, mas também, às vezes, desemboca no Rio Grande do Sul e no Brasil. Esse meu trabalho na ONG fez com que eu encarasse uma outra realidade, então, assim, do assédio sexual, ou da relação com o corpo, ou da liberdade da mulher, tudo é importante, mas eu acho que a maior luta para uma mulher feminista tem que ser o combate à violência da mulher, isso todo mundo tem que concordar, homens e mulheres, né? Então, isso me trouxe também mais embasamento, assim, os dados são muito chocantes, né? São muito chocantes. E, às vezes, me perguntam, tu não acha o título do teu livro agressivo? Para mim, agressivo é que o Brasil é o quinto lugar com maiores taxas de feminicídio no mundo, né? E o título, ele fala sobre um tipo de masculinidade que não é legal nem para os próprios homens, né? Então, você não fala sobre seus sentimentos, você sempre tem que ser o machão, o provedor, ou não pode ter determinadas profissões, né? Fica ridículo o homem ser enfermeiro, babá por quê? Que bobagem, né? Ou ser um pai full time, né? Então, acho que prejudica também os homens, e acho que os homens entendem isso, né? Quem se propõe a entender, sabe notar. E também, claro, que eu estou falando do meu lugar como uma mulher heterossexual. Então, assim, qual é o homem que tem que acabar? É o homem que não difere uma paquera de um assédio, é um homem que invade o espaço, é um homem que te explica bem devagarinho as coisas, como se tu fosse burra. Eu sou bonfiniana de nascença, adoro o Bonfim. E eu sou muito apaixonada por Porto Alegre, por isso que eu tenho essa questão do trabalho na ONG, né? Eu adoro essa cidade, eu acho que ela tem milhões de coisas incríveis. Eu gravei o Estação Cultura agora super bem acompanhada, sabe? Com músicos, com atores incríveis, assim. A própria programação da TVE, né? Que fala muito sobre a arte que é feita aqui. O Von Tise, que é o lugar onde eu tenho o meu sarau e onde é o lançamento do livro, ele tem uma programação, assim, de área cultural. Então, acho que Porto Alegre tem disso. E como eu falo da minha perspectiva e moro no Bonfim, adoro, acabo falando muito desses lugares, né? E tu achou que o Cinema Fantástico só passava em Festival de Porto Alegre? Que nada! Novo Hamburgo também vai ter um evento desse porte. É o Fantasnoia, que vai ter como curador o Henrique Abel, também criador da iniciativa e que está aqui com a gente para falar mais a respeito. Tudo bem, Henrique? Tudo bem. Quero agradecer aí o espaço para a gente fazer essa divulgação. E é uma alegria muito grande estar chegando aí a segunda edição do festival. Na primeira edição do ano passado foi mais uma amostra, né? De cinema era uma coisa mais, assim, menorzinha, uma primeira ideia. E esse ano a gente já está conseguindo expandir para realmente fazer um pequeno festival de curtas metragens de horror, fantasia, ficção científica e gêneros correlatos. Henrique, Henrique, aqui em Porto Alegre tem o Fantaspoa desde 2005, né? Esse festival serviu de inspiração em algum momento. Com certeza, uma grande inspiração o Fantaspoa aqui de Porto Alegre, o Fantasporto lá de Portugal, de todos esses festivais internacionais que prestigiam esses gêneros, né? Que às vezes são tratados por, às vezes como gêneros malditos, assim, terror e correlatos, mas que para os aficionados como eu são fundamentais e que a gente sempre quis homenagear de alguma forma. Claro. Em que consiste esse edital, né? De chamamento público aí? Quais as produções audiovisuais que podem se inscrever? É, essa é a grande diferença dessa segunda edição do Fantasnoia para a primeira. Ao contrário da primeira que foi mais uma pequena amostra, realmente, aqui a gente está abrindo, né? Através da nossa parceria com a Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo, um edital de chamamento para todos os curtas metragens de qualquer parte do país, com duração máxima, limite de até 20 minutos de duração, dentro dos gêneros terror, horror, fantasia, ficção científica, pulp. Então, as informações, eu acho que depois a gente vai passar ali os links, né? Mas não é só, embora, claro, a gente está prestigiando o que é feito aqui na região do Vale dos Sinos, no Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas não está restrito ao Rio Grande do Sul. Então, produtores, realizadores e diretores de todas as partes do país estão convidados a submeter aí. E há alguma estimativa, alguma previsão de quantas obras irão participar deste segundo do Fantasnoia? Nós estamos trabalhando com a ideia de fazer, nós vamos ter um total de quatro noites de exibição, né? Então, duas noites provavelmente serão de longas, que não estarão concorrendo no festival, e as duas primeiras noites com os curtas selecionados que vão participar ali do processo de seleção. Eu acho que nós vamos ter, em cada uma das noites, uma hora e meia de curtas, primeiro mais uma hora e meia, um total de umas três horas de curtas selecionadas que vão concorrer à premiação daí. E o pessoal que está assistindo aí, os cineastas que querem participar, como é que fazem para se inscrever? Ah, bem fácil. A gente tem uma página oficial do evento no Facebook, que é o www.facebook.com.br Fantasnoia. Também pelo portal da Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo, ali na parte editais. Está bem tranquilo para achar também. E o e-mail oficial do evento é o gmail, é fantasnoia.gmail.com. Está na tela lá. E os selecionados, então, vão participar dessa amostra aí, né? Lá na Casa das Artes, né? Espaço importante da cultura de Novo Hamburgo. E o que mais que o pessoal leva aí? Ah, que é outra coisa legal, porque na primeira edição do ano passado, como foi uma coisa menorzinha, a gente fez no próprio Centro de Cultura, numa das salas ali. E agora nós estamos expandindo para realizar na Casa das Artes. Quem conhece sabe, é um espaço muito legal, ali na Avenida 1º de Março, no Centro de Novo Hamburgo. Bem legal. E o público vai assistir tudo de graça lá? O evento é totalmente gratuito, para o público comparecer em todas as quatro noites. A gente está planejando alguns eventos no fim de semana, que vai anteceder o início do Fantasnoia 2, para servir como uma espécie de um aquece, assim, oficinas de maquiagem, roteiro, e algumas atividades com produtores e realizadores, porque no fundo essa é uma das grandes ideias do Fantasnoia. Aproximar os fãs, os inveterados por cinema e arte de horror, dos realizadores, sobretudo dos realizadores mais próximos da região. Os entusiastas aí, que nem tu, né, Henrique? Que nem eu, né? O advogado, né? Professor de Direito, que interessa por cinema e fantasma. O legítimo estranho do Ninho, né? O cara é do Direito, mas que ao mesmo tempo é um grande aficionado por arte, sobretudo cinema de horror, e que para mim é uma realização, aí está concretizando já pelo segundo ano consecutivo, essa ideia do Fantasnoia. Tá legal, então. Convidar todo mundo para se inscrever. Ascrições até domingo, então, né, Henrique? Até domingo. Tá certo. A gente faz um break e já volta com o Radar. Não saiam daí. Obrigado, Henrique. Muito obrigado. Querer ficar ou querer fugir não vai mudar O que sinto no peito está Estar aqui ou estar além Me faz tão bem Quando posso te sentir Ver o sol nascer no mar Ouvir a voz do vento Dentro de cada um Nada de querer desistir Mas trata tudo pode acontecer Nada de parar por aqui Saiba que há tanta coisa lá fora Querer sentir e saber resistir O vento soprar Nosso frágil, nosso frágil, nosso frágil, castelo Ler jornal, olhar pra trás São tempos tão difíceis O X pra se viver O X pra se viver Ver a noite Cair em seu olhar E saber que depois E saber que depois Haverá um novo dia Nada de querer desistir Na estrada tudo pode acontecer Na estrada tudo pode acontecer Nada de parar por aqui Saiba que depois Saiba que há tanta coisa lá fora Invento histórias pra você sorrir Invento motivos pra te ter aqui Invento segredos pra você descobrir Que os sonhos foram feitos pra seguir Saiba que há tanta coisa lá fora Saiba que depois que mostraonden você Saiba que depois Haverá um novo dia Saiba que depois haja o momento acabar logo Saiba que depois Haverase um novo dia Saiba que depois Haverase um novo dia Saiba que depois haja o seguinte Se tava com certeza Haverase um novo dia o meu ver se é que ela mente a dente outra de cada coração amargo e quente tristeza espalha e morça em vão o mistério meu amor Eu sinto muito, muito, muito mais ruído Quero me incomodar, tentando me envelhecar Só como uma merda, palavras tão igual que eu me lembro Uma noite de suspense no meu quarto No meu carro Eu sou a favela, vem e dá pra cá Pro céu, pra avião e pro morro descaso Cintista social, casas, pai Borracha e fogo Apaga velhos rancores E me faz queimar de novo Olha, eu te amo apesar de mim Cris, always e banda aqui no Radar Prazer recebê-los, gurias A gente que agradece, o maior prazer é nosso Pisar aqui no palco do Radar pela primeira vez É maior satisfação e honra pra gente Muito obrigado pela oportunidade Cara, o som de vocês é impregnado de psicodelia Tem umas pitadas aí de reggae também De MPB nas outras faixas aí que eu tava escutando E, cara, quais as bandas aí do rock daqui Da gringa que vocês escutam Que contribuem pra essa levada aí que vocês fazem? É, eu sou muito da geração dos anos 80 ali 70, principalmente Então, a gente tem bastante influência de Esse rapaz que é bem mais novo que eu Mas eles escutam The Smiths Escutam, sabe, bandas que também fizeram bastante E nossas bandas aqui do sul As bandas nacionais E... Desse tudo, hoje em dia, a gente tem como ter uma influência grande Antigamente era mais influenciado por bandas gringas, né? Sim Mas a partir do momento que tu tem bandas gringas e bandas nacionais boas Tu acaba criando uma... Dá uma sequência num estilo que tu... Junta essa fusão de rock brasileiro com a gringa Inclusive Então, isso tá tudo envolvido lá Praia, com reggae A fronteira oeste, de onde eu vim de Itaqui lá Tem um abraço pra galera de Itaqui, fronteira oeste É mais rock, mais esse mais... Que vem, eu acho que da Argentina ali, do Uruguai, né? Sim, sim Fronteiro Cara, e vocês... Mas vocês se juntaram lá em Bé, né? No litoral aí É que assim, eu vim de Itaqui Morando em Santa Maria Um abraço pra galera de Santa Maria também Ali é a região central, né? No caso, coração do Rio Grande E vim pra cá em 2012, 2013 E aí a gente... A banda tem um ano Eu conheço o pessoal já uns 4, 5 anos E de um ano pra cá a gente montou esse trabalho aí Sim, qual a proposta desse trabalho aí? Qual a mensagem que essa banda aí quer passar, meu velho? Sim, Messias A gente quer passar Principalmente a gente prioriza muito nas letras Uma mensagem que passe Algo que tu possa refletir Que tu possa te... Que tu possa argumentar sobre a vida Sobre o teu dia a dia, né? O teu cotidiano E sobre espiritualidade Sobre amor Sobre as coisas, né? Que a gente expressa E que tá perto Tá próximo a todos nós Viver aquela situação E é claro que Como eu digo assim Cada um, né? A gente tenta não imitar Vários ídolos nossos, assim Mas a gente tenta fazer várias determinadas formas de tu querer chegar a algum lugar Mas falando a tua própria linguagem, assim Sabe? Não querendo... Às vezes... Vocês optaram pro trabalho, né? Autoral, né? Correto Mas a gente fez também, né? Porque não são todas as casas que dão oportunidade pra gente ter um trabalho que a gente toca Se a gente tem uma hora de música Tem 16 músicas nossas autorais que a gente pode tocar Então dá uma hora e pouco ali Trabalhou muito no Obelix lá em Ember Que deu a oportunidade onde a gente gravou esse EP Tem o Fabiano Soares que veio conosco aí Foi o que conseguiu fazer a primeira vez conosco O início do EP Mantras Que é um EP que a gente tem no YouTube Até tá disponibilizado lá São nove músicas, né? São nove músicas Ele tem essas duas... Aliás, tem a primeira que a gente tocou que é a Bagunça E a que a gente vai encerrar que é a Mantras E a outra do meio a gente tá trabalhando juntos com um single Aliás, com um single Nosso que a gente tá trabalhando com o Paulo Alcari aqui Com o Estúdio Rock Que a gente gravou a leve Uma música nossa que é um single que a gente tá pra trabalho A gente promete, se Deus quiser, voltar aqui pra lançar Pra gente prontar aí Tá certo Cara, e como é que tá a cena aí Da música independente lá no litoral? Tem uma sazonalidade, assim, no verão? A coisa é mais forte ou não? Como é que funciona? É, no verão realmente tem mais... Amplia um pouco mais os horizontes, no caso Sim Mas a gente tá tentando agora buscar festivais fora, assim Claro Uma pra gente poder incluir, né? Porque o nosso estilo autoral, no caso Porque as casas, elas querem mais vender, né? Elas querem mais uma banda Chega lá e toca já coisas conhecidas pro pessoal Ou fazer cover, né, cara? Ou fazer o cover, mano E a gente, se a gente for fazer cover Mais releitura, assim A gente não faz aquele cover mesmo Sim, sim Justamente pra gente já ter o trabalho autoral Então a gente põe uma cara da banda, assim Certo Cara, vocês tão produzindo o clipe aí? É, a gente tá assim Estamos trabalhando aí com esse single leve Aham E a gente tá agora vendo Temos aí o Lúcio Doffman Estamos conversando com ele Estamos tentando ver aí Sim Que ele tem a produção também de clipe, né? Ele tocar lá com o Mandinho E o Paulo até, inclusive Que nos apresentou pra ele O Paulo Arcari Tem um abração pro Paulo Estúdio Rock, todo o pessoal E... Assim, ó A gente tá agora vendo, né? Porque tu sabe que quando a gente também Como é autoral e como é independente Tudo a gente depende de valores E coisas Tá certo Quando finalizar É, vamos rodar aqui Até eu posso agradecer rapidinho Aqui um pessoal que apoiou a gente Pra vir aqui Que é o pessoal lá de Imbé Zanela Mercado Zanela Tramandaí ali O grande toca do Pui Raio X2 Onde estaremos tocando Dia 29 de novembro Tá, acho que vai estar na agenda Depois vocês vão colocar ali Ah não, a agenda tá ali, já tá Beleza, então Olha só Porque eu acho que não tava antes A gente agregou hoje Estamos no dia 5 agora Tramandaí no Basarico Se rolar Senão vai ficar adiado pro dia 12 Dependendo da chuva E o dia 28 em Santa Maria No Moto Garage Que é um É um festival autoral Que eles tem lá Que eles estão fazendo também E então agradecendo ali O Pui Na toca do Pui Zanela O nosso querido João Salgado Que é corretor de imóveis Lá em Capão Que deu uma força pra nós E também O Rollover Que tá dando uma força pra gente E a gente agradece De coração esse pessoal Porque quem apoia a cultura A gente tem que É isso aí Tem que citar Cara, vão ouvir Mais uma com vocês Então aqui O Radar de hoje Fica por aqui Lembrando sempre que tem Reprise do programa Às 11h30 da noite A gente confere Mais Chris Howes E banda Depois vocês ficam Com o Consumidor Em Pauta Aqui na TVE Obrigado pela companhia Uma ótima noite E até amanhã É com vocês Eu velho Obrigado Segure forte minha mão Quando tiver medo E sentir-se só Pelo mundo E num segundo Abra as portas Da percepção Acenda a luz Da consciência Olhe por entre As janelas da mente Inventa 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 Mantra Segure forte minha mão Quando tiver medo E sentir-se só Pelo mundo Num segundo No segundo No segundo Acenda as chamas Desse amor Olhe no espelho Da minha alma Siga o que diz Siga o que diz A intuição Abre as portas Do teu coração Nas noites frias Nas noites frias Que passaram Nas tardes quentes Que virão Segure forte minha mão Segure forte minha mão Em tempos de insegurança No intervalo do teu corpo Em solidão Segure forte minha mão Segure forte minha mão Nas noites frias Que passaram Nas tardes quentes Que virão Segure forte minha mão Segure forte minha mão Segure forte minha mão Em tempos de insegurança No intervalo do teu corpo Em solidão Segure forte minha mão 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 Obrigado.